Hello, welcome to my channel, Eliane English. Eu vou agora falar sobre algumas situações importantes que acontecem a bordo que podem ser questionadas durante a sua entrevista na seleção de comissários de voos. Como você reagiria mediante essas situações? Eu sugiro que vocês anotem tanto a situação como vocês reagiriam para que tenha um raciocínio lógico, rápido, eficiente na resposta. Não existe uma resposta correta, mas existe uma atitude correta, ok? Isso também pode ocorrer, principalmente vai ocorrer, durante a dinâmica de grupo nas seleções de comissários. Como primeira situação tem o número 1, vazamento na gale. Número 2, trole ou um compartimento que não funciona corretamente. Número 3, seu uniforme sujou ou rasgou durante o voo. Número 4, fogo na cabine, ou no banheiro, toalete, ou na galley, ou nos bens. Número 5, o passageiro está alterado, ou por motivo de saúde, agressividade, inconveniente ao extremo, histeria, ou pânico. Número 6, parada cardíaca ou acidentes a bordo. Número 7, amementação ou auxílio ao menor desacompanhado em todo o voo. Número 8, deficientes físicos ou mentais quanto ao deslocamento, segurança, higiene e alimentação. Número 9, estrangeiros que não sabem português e estão em grupo ou sozinhos. Número 10, gestante ou obeso em assento apertado. Número 11, idosos confusos ou carentes. Número 12, passageiros atrasados para embarque em voo de conexão e estarem atrás. Número 13, serviços de comissaria incompleto ou fora do padrão ou atrasado. Número 14, o toalete está inoperante. Número 15, algum problema técnico no PSU ou LSU, ou seja, no taxi, supply unit, na unidade de suprimentos do passageiro, ou no lavatory supply unit, na unidade de suprimentos do lavatório. Ok? O meu objetivo aqui é fazer com que vocês pensam que são situações realmente possíveis de acontecer mais de uma até mesmo no mesmo voo. Que vocês não devem ficar apavorados, devem tomar uma atitude positiva, de maneira rápida e segura, tanto para vocês quanto para as pessoas que estão na sua volta e assim como evitando danos físicos na aeronave. E isso deve ser feito de maneira rápida, de maneira eficiente, com segurança. Vocês vão receber um treinamento em solo e vai fazer com que vocês, se caso não consigam resolver a tempo, procurem ajuda tanto dos passageiros quanto da equipe que está com vocês, com comissários. Não espere tudo falar para o chefe de cabine ou para o comissário líder, aconteceu tal coisa, o que eu devo fazer? Mas também não façam. Tomem atitudes que vocês não sabem quais são as consequências só por terem coragem, certo? A gente deve ter coragem, mas deve ter noção. Nem tudo que se faz, principalmente quando você é novato na profissão, a gente toma uma atitude exata, correta, mas adequada. Ok? Boa sorte a todos and see you soon. Bye bye! Boa sorte a todos and see you soon.